Vem, 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 vem O baile do rasta Vem, 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 vem Chama as amiga também O baile do rasta é o melhor que tem Vem, 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 vem Chama as amiga também Vem, 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 chama as amiga também A putaria tá rolando, o Sheilong tá ritmando Com aquele beat envolvente, que tá geral se amarrando Então mulher tu vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Que o menor passa sarrando Com a Glock do pentão, escrita a sigla do comando Vem, 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 chama as amiga também Vem, 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 chama as amiga também O baile do rastro é o melhor que tem O baile do rastro é o melhor que tem Vem, 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 O baile do rastro é o melhor que tem O baile do rastro é o melhor que tem O baile do rastro é o melhor que tem Vem, 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 chama as amigas também Vem, 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 chama as amigas também A putaria tá rolando, o Sheilong tá ritmando Com aquele beat envolvente que tá geral se amando Então mulher tu vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, que o menor passa sarrando Com a glock do pentão, escrita sigla do comando Vem, 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 chama as amigas também Vem, 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 chama as amigas também O baile do rastro é o melhor que tem O baile do rastro é o melhor que tem O baile do rastro é o melhor que tem O baile do rastro é o melhor que tem